Pra você, meu amigo que tá pensando em comprar o seu carro, pode ser PCD ou não, e não sabe o que vale a pena, pago à vista, financio, carro tá muito caro, será que vale a pena fazer um consórcio? Vim falar pra você sobre essa terceira modalidade, que ainda é muito desconhecida por muitos brasileiros e dependendo da situação, vale muito mais a pena. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha depois da vinheta, porque eu vou falar tudo que você precisa saber, PCD, sobre consórcio. E eu vou falar pra você hoje da C-Geral Seguros, empresa especializada em seguros, seguros pra pessoa com deficiência e consórcio, pra você comprar o seu carro novo, sua casa e não pagar juros. C-Geral Seguros é especialista em seguro PCD. Se você tá pensando em comprar seu carro, saiba que você precisa cotar o seu seguro com a C-Geral Seguros, que atende o Brasil inteiro, inclusive pra consórcio. Então não perde tempo, manda uma mensagem lá, faça uma cotação e diga que você conheceu pelo canal Mundo Alto. Com os carros custando cada vez mais caro, a gente precisa rebolar pra comprar o carro. Você pode comprar ele à vista, você pode financiar, mas a melhor das opções, na minha opinião, é o consórcio. E o menos utilizado pelos brasileiros que não têm muito conhecimento sobre esse produto. É quase que uma poupança coletiva. Mais ou menos isso, consórcio. Muita gente quer comprar o mesmo bem, só que não tem o valor inteiro, mas eu tenho uma parcela mensal. O que eu faço? A administradora de consórcio, ela junta essas pessoas em um grupo e todo mundo paga uma parcela mensal. Todo mundo pagando essa parcela, você vai ter um valor grande, que é o saldo do grupo. E esse saldo é utilizado pra comprar um, dois, três, quatro carros no mês. Como que a administradora faz? Então, tem 200 pessoas querendo carro, todo mundo pagou, deu pra comprar quatro. E o que a gente faz? Vamos escolher os contemplados que esse mês vão pegar o carro. Primeira coisa, ela faz o sorteio. Um é sorteado todo mês. É aquela pessoa que tem o número dela lá, foi sorteado, consegue pegar o dinheiro e comprar o seu carro e paga normalmente as parcelas. E depois ela vai selecionar as pessoas que deram o lance. Sempre os maiores lances são os contemplados. Então, por exemplo, num crédito de 100 mil reais, uma pessoa deu 30 mil de lance, a outra deu 29 e a outra deu 28. Essas pessoas, elas vão pagar esse lance. Esse lance, na dívida dela, que era 100 mil reais, abate o saldo do devedor, ela vai dever só 30 mil reais. Ela vai pegar o 100 e vai comprar o seu carro. É isso que é um consórcio, basicamente. Várias pessoas pagando um pouquinho pra, no seu devido tempo, conseguir comprar o mesmo bem. Mas eu vou alertar. Não é um plano usualmente utilizado por quem tem pressa. Quem tem pressa, muitas vezes, opta pelo financiamento. Você faz na hora, paga muito mais caro, pega o dinheiro na hora e compra o carro. O consórcio é pra quem quer planejar. Planejamento sai mais barato, né? Quando você planeja, você paga menos. Porém, você tem que saber. Tem que ter um especialista que te ajuda. Por isso que tá aqui, ó. Telefone da C-Geral Consórcios. Pessoal especialista em consórcio da Porto Seguro. Eles conseguem analisar o grupo, quanto tá dando de lance, quantas pessoas estão contemplando por mês. Então, eles podem fazer essa análise. Olha, se você tem 30 mil, não financia não. Vem aqui, dá de lance. Tá contemplando com esse lance aqui. E você paga uma parcela muito mais baixa. Vamos fazer uma simulação aqui. Um comparativo de consórcio e financiamento em dois tipos de carros. Carro zero quilômetro e carro seminovo. Acompanha aí. Vamos supor que você, PCD, quer comprar o Tracker Turbo. Precisa de 100 mil reais pra comprar o carro com isenção de IPI. Se você for no consórcio, você contém um plano lá da Porto Seguro de 102 mil reais. Você vai pagar 80 parcelas. É uma parcela reduzida pra contemplação. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem pra você girar o que eles te explicam. Em 25%. Você vai pagar uma parcela de 1.151 por mês. Até a contemplação, em 80 meses. Vamos fazer o cálculo final. Pra você, você pode dar o lance. Você pode, pra pegar mais rápido. Você pode esperar o sorteio. Independente de o que você faça. Sabe quanto você vai pagar no final do consórcio? Você vai pagar 118.900 reais. Então, no final, você vai pagar uma taxa de 16.400, aproximadamente. Taxa administrativa não é juros. É uma parcela cobrada por mês, né? No valor da sua parcela, pro grupo, pra administradora administrar o grupo. Que somando os 80 meses, você vai ter pago 16.400 reais. Só que nesse valor, tem uma taxa de fundo reserva de 0,5%. Que no final do consórcio, devolve pra você também. Vamos comparar com o financiamento. Tô colocando o print aqui na tela. Eu fiz o simulação de financiamento pelo Banco BV. Tá disponível na internet pra você pesquisar. Coloquei o mesmo valor. 102.500 reais. Com uma entrada de 30%. Precisa de entrada. Que lá no consórcio, seria o lance que te daria uma contemplação até mais rápida. Você vai financiar no final 72.500 reais. O Banco BV te oferece 48 meses de 2.771 reais. Você vai pegar o dinheiro na hora. Só que você vai pagar, só de juros, mais de 60.500 reais. Você vai pagar no final 163.000 reais. Olha só a comparação. Seria 118.900 contra 163.000 reais. Vale muito mais a pena financeiramente falando. Vamos falar sobre o consórcio menor. 62.500 reais pra comprar um semi novo. O que você acha? Pra comprar um semi novo, se você achar um por 62.500 reais, pode ser uma EcoSport. Tem até um SUV, um EcoSport 2018, você consegue achar por esse valor. Você vai pagar parcelas em 80 meses de 702 reais. Você pode ofertar lance, você pode ser sorteado nesse período. Se você tiver pressa, guarda dinheiro e oferta um lance de uns 20.000 reais, que antecipa muito a sua contemplação e você consegue comprar seu carro. Vai pagar isso daí. No final, você vai ter pago o valor de 72.500 reais. Tô olhando pra minha cola aqui embaixo, né? Os números são impressionantes. Você vai pagar em 80 meses 10.000 reais a mais do que o valor que você contratou. Você contratou 62.000, seu saldo de devedor é de 72.000 reais. Nossa, Nelson, 10.000 reais é dinheiro, hein? 10.000 não nasce em árvore. Concordo, não nasce em árvore. Mas vamos ver pelo financiamento. Pelo Banco BV, 20.000 de entrada você daria, então, pra conseguir esse financiamento. Vai financiar 42.500. Ele vai te oferecer 48 meses de 1.624. Pega o dinheiro na hora. Só que no final desses 62.000 reais, você vai ter pago 97.000, quase 98.000 reais. 97.952. Você vai pagar 35.500 reais a mais. Mas quase um outro carro só de juros em 48 meses pra buscar o financiamento. Então, eu falo pra você. Você vai fazer o pedido do seu carro. Vamos supor que eu vou pedir um carro aí, um SUV. Estão te pedindo 240 dias pra entrega do carro. Por que você não parte pra um financiamento? Tendo em vista que muitos PCDs têm um valor de entrada pra financiar o carro. Tem aí os 30, 40 mil reais pra financiar. Por que que você vai pagar juros? Eu trabalhei durante vários anos com consórcio. Fui vendedor de consórcio e vi muita gente ter como prática fazer consórcio. Fazer consórcio não é uma prática muito do brasileiro. A gente gosta mais daquele produto imediato. Vou lá, financio, compro, não importa. Se dá pra pagar, eu tô pagando. Mas no final lá, você vai ver que você pagou mais de 60 mil reais de juros. Isso é complicado. E como dizem, quem planeja paga mais barato. Porém, vale ressaltar. Não caia na conversa de muita gente que vem falando Não, eu te contemplo na hora. Consórcio não funciona dessa maneira. Como eu disse, é um grupo de várias pessoas. Pode ser que você tenha um lance excelente esse mês. Mas se alguém deu um pouquinho a mais, você não foi contemplado. Mas mês que vem você pode tentar de novo. Vale lembrar também que tem muita gente que acha que dar o lance significa que você tem que pagar os 30 mil reais e ver se foi contemplado. Na verdade, não. Você faz a proposta pra administradora. Por exemplo, pra Porto Seguro. Tô num grupo aqui de 100 mil reais. Vou fazer a proposta de dar um lance de 30. Se no final da assembleia eles viram que o seu lance foi o maior, eles entram em contato com você. Falaram, olha, pague seu lance e você será contemplado. Daí você paga os 30 mil reais. Isso abate do que você deve. Você tá pagando 30 mil reais em parcelas. Você vai ter uma redução no valor da sua parcela. Vai pegar o seu crédito. E vai ter acesso ao seu carro novo. Consórcio vale muito a pena pra quem quer pagar. Barato e não é apressado. Como dizem aí algumas pessoas, quem é apressado muitas vezes come cru. E o paciente paga mais barato. Espero ter ajudado você tirando dúvidas sobre consórcio. Consórcio é um bom produto pra PCD? Eu acho que é excelente. Ainda mais nesse momento que você tá esperando 6 meses pro seu carro sair da concessionária? Vai pagando consórcio. A parcela é mais barata do que o financiamento. Às vezes você não precisa utilizar todo o dinheiro. Olha que coisa interessante. Se você fizer um consórcio... Eu tenho 50 mil reais na mão. E preciso de mais 50 pra comprar um carro de 100. Eu posso fazer um consórcio de 50 mil reais. Esperar contemplar. Ou utilizar uma parte do meu dinheiro pra contemplar. Não utilizo toda. Pago com consórcio. Porque a taxa administrativa é baixinha. Vale mais a pena do que eu utilizar todo o meu dinheiro. Muitas vezes eu tenho dinheiro pra comprar à vista. Sabe o que você faz com esse dinheiro? Investe num fundo de aplicação que vai te render muito bem do que investir e pagar o seu carro à vista. Faz um consórcio. Utiliza só uma parte pra contemplar. Paga uma taxa baixa. Utiliza esse dinheiro aqui pra fazer um rendimento. Um pé de meia pra você. Nelson também... O canal Mundial também tem dica financeira. Olha só. Espero ter ajudado você a tirar suas dúvidas. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal. Deixa seu like e seu joinha. Eu sou o Nelson. Canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.